Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, estou prestes a compartilhar com vocês o conselho mais sincero e transformador sobre como alcançar o sucesso em sua vida. Isso não é apenas um vídeo motivacional comum, o que estou prestes a discutir é metafísico, explicativo e, mais importante, surpreendente. Preparem-se para uma jornada de descobertas e transformação que pode mudar completamente o rumo do seu futuro. Este vídeo é uma oportunidade única de refletir sobre a maneira como você encara a vida e como você pode moldar o seu destino. Antes de mergulharmos fundo nesse tópico, quero que vocês se inscrevam no meu canal e ativem o sininho das notificações, para que nunca percam as atualizações e os insights transformadores que compartilho aqui. Estamos juntos nessa jornada rumo ao sucesso e à realização pessoal, e você não vai querer ficar de fora. Agora, sem mais demora, vamos explorar o conselho mais sincero sobre como ter sucesso na vida, e como isso pode mudar o seu futuro de maneira inimaginável. A Conexão Metafísica Primeiramente, vamos falar sobre a dimensão metafísica do sucesso. Acredite ou não, nossas vidas são muito mais do que simplesmente o que vemos com nossos olhos. Há uma energia, uma força invisível que influencia cada aspecto de nossas existências. Para alcançar o sucesso verdadeiro, você precisa alinhar suas energias com os seus objetivos. A chave está na lei da atração. A lei da atração nos ensina que você atrai para a sua vida aquilo em que foca. Se você se concentra em pensamentos negativos e no medo do fracasso, é isso que você atrairá. No entanto, se você mantiver uma mentalidade positiva, se visualizar alcançando seus objetivos e acreditar nisso com todo o seu coração, o universo responderá de maneiras que você nem imagina. O poder da visualização A visualização é uma ferramenta poderosa para aplicar a lei da atração. Feche os olhos e imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta cada emoção, cada sensação, como se já fosse real. Quando você faz isso regularmente, está programando sua mente subconsciente para aceitar que o sucesso é inevitável. A mente subconsciente é como um imã, atraindo circunstâncias e oportunidades que o levarão na direção de seus objetivos. A importância da gratidão A gratidão é outra chave metafísica para o sucesso. Quando você é grato pelo que tem, você emite uma energia positiva que atrai mais coisas pelas quais ser grato. Comece e termine seu dia listando três coisas pelas quais você é grato. Isso manterá em um estado de apreciação constante, atraindo mais coisas boas para a sua vida. Ação e persistência Embora a metafísica seja poderosa, o sucesso não acontece apenas através do pensamento positivo. Ação e persistência são vitais. Defina metas claras e dê passos concretos em direção a elas todos os dias. Lembre-se de que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Persista, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Desperte seu poder interior. Todos nós possuímos um poder interior inexplorado. É hora de despertá-lo. A meditação e a visualização são ferramentas poderosas para acessar esse potencial. Quando você se sintoniza com o seu eu interior, você ganha clareza, confiança e a capacidade de tomar decisões informadas. Elimine as crenças limitantes Crenças limitantes são como âncoras que nos impedem de voar alto. É crucial identificá-las e eliminá-las. Pergunte-se, o que me impede de alcançar o sucesso? E então, trabalhe para transformar essas crenças negativas em crenças que o impulsionem na direção certa. A importância da comunicação. A forma como você se comunica consigo mesmo e com os outros é fundamental para o seu sucesso. Use afirmações positivas para reforçar sua confiança. Além disso, construa relacionamentos sólidos e inspiradores com pessoas que compartilham de seus objetivos e visão. Aprendizado contínuo. A jornada para o sucesso é uma jornada de aprendizado contínuo. Esteja sempre aberto para adquirir novos conhecimentos e habilidades. A cada dia, busque aprender algo novo e expandir sua compreensão do mundo. A gratificação do sucesso. A medida que você aplica esses princípios em sua vida, você começará a experimentar um sucesso crescente. Celebre cada vitória, por menor que seja. A gratificação do sucesso manterá motivado e reforçará seu comprometimento em alcançar seus objetivos. O impacto de mudar sua vida. Agora, quero compartilhar algo surpreendente com você. Quando você aplica esses princípios em sua vida de forma consistente, o impacto é verdadeiramente notável. Você verá uma mudança positiva não apenas em sua situação financeira, mas em sua saúde, relacionamentos e bem-estar geral. O poder de transformar o futuro. Este conselho sincero e metafísico sobre como ter sucesso na vida é uma ferramenta poderosa para transformar o seu futuro. Acreditar em si mesmo, aplicar a lei da atração, agir com determinação e persistência, e manter uma mentalidade de gratidão são passos fundamentais para alcançar o sucesso que você merece. O sucesso é uma jornada, não um destino. Continue aprimorando-se, aprendendo e crescendo. Você tem o poder de transformar o seu futuro, e eu estou aqui para apoiá-lo ao longo dessa incrível jornada. Agradeço por assistir a este vídeo. Até a próxima! Agradeço por assistir! Agradeço por assistir! Agradeço por assistir!